Na filmagem aqui da questão do rompimento da barragem, você vê o tanto de dejetos que desceram. Olha o tanto de dejetos bloqueando a estrada aqui. A água corre livremente levando metais pesados para o rio que corta a cidade aqui de Bromadinho. E olha o porquê que as equipes de resgate não estão conseguindo adentrar a área dentro. Você pode ver aqui, ó. Só botei o pé e o pé vai indo, ó. Então, conforme eu boto o meu peso, vai embora e afunda literalmente. E este é um dos motivos a qual está se tendo muito cuidado a entrar na área. Porque a possibilidade de soterramento é muito grande. Então, estamos esperando as melhores condições. Vai se iniciar operações com cães agora. E este é o cuidado que o bombeiro militar e a defesa civil tem para que não se perca mais vidas. Principalmente daqueles que vieram para ser os heróis a resgatar os que estão aqui.